A Via Látia A Via Látia é uma galáxia espiral da qual o sistema solar faz parte. Vista da Terra, aparece como uma faixa brilhante e difusa que circunda toda a esfera celeste, recortada por nuvens moleculares que lhe conferem um intrincado aspecto irregular e recortado. Sua visibilidade é severamente comprometida pela poluição luminosa. Com poucas excepções, todos os objetos visíveis a olho nu pertencem a essa galáxia. Sua idade estimada é de mais de 13 mil milhões de anos, período no qual passou por várias fases evolutivas até atingir sua forma atual. Formada por centenas de mil milhões de estrelas, a galáxia possui estruturas diferenciadas entre si. No bojo central, que possui forma alongada, há uma grande concentração de estrelas, sendo que o exato centro da galáxia abriga um buraco negro supermassivo. Ao seu redor estende-se o disco galáctico, formado por estrelas dos mais diversos tipos, nebulosas e poeira interestelar, dentre outros. É nesta proeminente parte da Via Láctea que se manifestam os braços espirais. Ao seu redor encontram-se centenas de aglomerados globulares. Entretanto, a dinâmica de rotação da galáxia revela que sua massa é muito maior do que a de toda a matéria observável, sendo este componente adicional denominado matéria escura, cuja natureza se desconhece. Há tempos a humanidade buscou descrever a natureza da galáxia, sendo esta referida em inúmeras lendas e mitos entre vários povos. Embora tenha sido proposto anteriormente, constatou-se que a faixa brilhante de aspecto leitoso, a partir do qual seu nome derivou, se tratava na verdade de um grande conjunto de estrelas a partir das observações de Galileu Galilei utilizando um telescópio. Entretanto, nos últimos dois séculos, a concessão científica da Via Láctea passou de uma simples nuvem de estrelas na qual o Sol se situava próximo ao centro para uma grande galáxia espiral complexa e dinâmica, da qual nossa estrela é somente uma das mil milhões existentes, o que aconteceu graças aos avanços tecnológicos de observação, que permitiram sondar estruturas além das nuvens moleculares. A Via Láctea é uma galáxia espiral barrada, formada por quatro estruturas principais. A região central caracteriza-se por um bojo alongado formado sobretudo por estrelas antigas e onde possivelmente se encontra um buraco negro supermassivo. Ao seu redor está o disco galáctico cujo diâmetro chega a aproximadamente 100 mil anos-luz. Neste disco encontram-se estrelas jovens, nebulosas e regiões de formação estelar, que se organizam de forma a criar os quatro braços espirais principais da galáxia. Por fim, ao redor destas estruturas está o halo galáctico, cujos componentes mais proeminentes são os aglomerados globulares de estrelas antigas que orbitam o centro galáctico. Ao redor da galáxia existe ainda um halo de gases circundantes, além da matéria escura, que, embora indetectável diretamente, afeta a sua dinâmica de rotação. Estima-se que a quantidade de exoplanetas seja tão grande ou mesmo maior que a própria quantidade de estrelas da Via Láctea, sendo que planetas menores, como a Terra, são mais comuns que gigantes gasosos. Cerca de 1 em cada 5 estrelas da galáxia são semelhantes ao sol e, de acordo com dados obtidos pela sonda Kepler, 1 em cada 6 dessas estrelas possui pelo menos um planeta do tamanho da Terra. Extrapolando-se os dados para toda a galáxia, seriam mais de 17 mil milhões de planetas similares ao nosso em toda a Via Láctea. Existem ainda planetas interestelares que foram, por algum motivo, retirados de sua órbita original e vagueiam no meio do espaço interestelar, sem ligação gravitacional com outra estrela. Cerca de 1 em cada 10 estrelas da galáxia são anãs brancas, embora poucas tenham sido detetadas nas vizinhanças do sol devido à sua baixa luminosidade e tamanho reduzido. A Via Láctea abriga, segundo estimativas, mais de 1 mil milhões de estrelas de neutrões, remanescentes do fim de estrelas massivas. A galáxia possui ainda milhões de buracos negros originados no fim da vida de estrelas supermassivas, possuindo massas de algumas dezenas de massas solares. Entretanto, somente algumas dezenas foram identificados até o momento. Muitos deles vagueiam pela galáxia e só podem ser identificados quando interagem com outras estrelas ou poeira interestelar. Existe no centro galáctico somente um buraco negro supermassivo, com milhões de vezes a massa do sol. Música 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 Música